Olá pessoal, tudo bem? Então o eletro cabeludo dessa semana é de uma gatinha anestesiada, um animal de 3 anos de idade, logo após a administração de atropina. Vamos dar uma olhada? Bom pessoal, então o que está acontecendo? Esse paciente, ele estava bradicárdico, o veterinário relata que a frequência cardíaca estava em torno dos 75 batimentos por minuto, mas que o ritmo aparentemente era uma bradicardia sinusal, com todas as ondas, numa morfologia em que a gente já está habituado. E logo após administrar a atropina, o paciente, ele teve uma elevação discreta de frequência cardíaca, porém as ondas começaram a ficar com uma morfologia diferente daquela que a gente está habituado. Então vamos olhar aqui o vídeo, o que estava acontecendo com esse paciente. Bom, aqui a gente consegue perceber, olhem só, que esse batimento aqui, por exemplo, da mesma forma como esses dois que vêm após ele, eles têm um QRS com uma morfologia diferente da morfologia em que a gente está habituado a ver a onda R predominante com o QRS estreito. Aqui não, aqui a gente percebe que esses batimentos, eles têm onda P precedente, todos eles têm onda P precedente, porém o complexo QRS aqui está com uma morfologia RS, em que a onda S é muito mais larga e muito mais profunda que o habitual. Aqui embaixo, a gente tem somente a derivação AVR, para nos mostrar também que nesse momento, nesses momentos aqui, o complexo QRS fica com uma morfologia diferente de quando o paciente faz um QRS estreito, um QRS usual. Então o que é isso, pessoal? Isso aqui é chamado de bloqueio de ramo funcional, ou seja, quando o paciente tem uma alteração abrupta de frequência cardíaca, e isso pode acontecer tanto em momentos de bradicardia quanto em momentos de taquicardia, o período de refratariedade dos ramos é alterado e com isso o paciente pode ter um bloqueio de ramo transitório, um bloqueio de ramo que não se sustenta, mas que aparece eventualmente ali no traçado eletrocardiográfico. E é exatamente isso que a gente está vendo aqui. Então como nós temos somente duas derivações, olhem só, a gente não consegue afirmar que isso aqui seja um bloqueio de ramo direito, mas lembra muito o bloqueio de ramo direito. Para ter certeza, nós precisaríamos ter mais derivações e também observar para qual lado que o eixo está desviado. Aqui, por conta dessa onda S bastante desenvolvida, bastante proeminente, eu acredito que o paciente tenha desenvolvido um bloqueio de ramo direito, que é o mais comum frente a essas alterações abruptas de frequência cardíaca. Existe também um outro detalhe que eu acredito que poucas pessoas tenham percebido nesse traçado eletrocardiográfico, mas nesse momento aqui, olhem lá, o paciente tem onda P, QRS, é uma onda T bem desenvolvida, uma onda T muito alta, e nesse momento aqui, notem como ele não aparenta ter onda P. Pelo contrário, essa onda P, ela cai aqui, simultaneamente ao complexo QRS. Então, mostrando que nesse momento o paciente teve um episódio de dissociação atrioventricular. Então, fora esse bloqueio de ramo funcional, ele faz ali também um episódio de dissociação atrioventricular, lembrando que 91 de frequência cardíaca para um gato é considerado uma bradicardia. Então, vejam que interessante, a gente consegue notar essas duas alterações nesse eletro cabeludo.